Agora o bicho vai beijar! É isso aí, vamos pro primeiro round! Categoria aí de 70 quilos! E as duas doguinhas já vieram bravas, hein? Árbitro aceitável é a Jaque! E era um milhão as duas, hein? Luiz Fernando é daqui a pouco, Doggy! Faltam mais três lutas pra dele, beleza? Salve, Gabriel! A luta do Baby é a última! Faltam mais quatro, mais três lutas! Daqui três lutas é a luta do Fernando, Luiz Fernando e a última luta é a do Jaugenis Baby! Será que vai cair? E knockdown! Primeiro knockdown aí a favor da Márcia, da Luiz Brumbert-Yoga! Vai voltar! E segue a briga! Sentiu! Parece que sentiu o braço! Vai tomar outro knockdown! Acabou a luta! E a Jaque encerra! Veio que a luta já se machucou, decidiu parar! Já vem chegando com tudo, a Jaque na arbitragem central! E o que eu passei? Eu tô ligado, não vai justificar! Meu tempo é pequeno, não sei o quanto vai durar! É pior do que pedir favor! Agora o bicho vai pegar! Tô chegando em bicho! Tô chegando em bicho! Tô chegando em é de bicho! Pode parar com essa história! Dizem fazer-me difícil! Eu tô! Eu tô chegando! Tô chegando em é de bicho! Pode parar com essa marra! Pode parar com isso! Não dá bombeira não! Cê tá na minha mão! Segunda-feira é só história pra contar! Pra quê? Não tenho ideia não! Não quero confusão! Mas vamos juntos que hoje o bicho vai...